Imaginar é enxergar além das possibilidades. Criar é descobrir o novo, é começar, inventar e reinventar. Desenvolver habilidades em busca de soluções criativas e inovadoras. Criar é abrir caminho para a evolução da humanidade. Com a necessidade de criar soluções inovadoras no mercado de calçados profissionais, surgiu em abril de 2008 a Canadá EPI Calçados Profissionais. Detentora da marca Stick Shoes, a empresa é pioneira na fabricação de calçados profissionais verdadeiramente antiderrapantes. Se utiliza da mais alta tecnologia, das melhores matérias-primas do mercado e conta com profissionais altamente qualificados. Consciente do seu papel na preservação do meio ambiente, age com responsabilidade ambiental, produzindo calçados de forma sustentável para profissionais de diversas áreas, com atenção voltada especialmente aos segmentos gastronômico e médico-hospitalar. A produção de calçados confortáveis, seguros, com design inovador e solado verdadeiramente antiderrapante, certificaram à empresa o prêmio de melhor lançamento do ano de 2010 na FISP, feira internacional de segurança e proteção realizada na cidade de São Paulo. A construção da marca se dá por meio dos calçados que nascem do traço suave e delicado das mãos de um ser criativo e se materializam nas mãos hábeis e dedicadas de homens e mulheres. A construção da marca seõ A construção da marca se é a Da inspiração à criação, com aposta no design, no conforto e na proteção, a empresa confia na experiência do calçar como forma de motivação e sensação de bem-estar dos profissionais no ambiente de trabalho. Consolidada no mercado nacional, a empresa expandiu seus negócios, levando sua coleção de calçados profissionais para várias partes do mundo, se posicionando fortemente no mercado internacional. Inúmeros testes são realizados nos calçados para testar seu conforto, desempenho e proteção. Os constantes trabalhos de pesquisa e desenvolvimento da empresa na produção dos calçados resultaram em certificações e reconhecimento internacional que atestam a qualidade e o conforto de seus produtos. E assim, nasce o calçado Stick Shows. Um calçado profissional, pensado para quem quer mais estilo, conforto e proteção. Stick Shows. Uma experiência ao calçar. Amém.